Dois anos de Moto Mais Yamaha aqui em Teixeira de Freitas, marca mundialmente conhecida e este mês com muitas noidades, venha conferir. Dois anos da Moto Mais Yamaha em Teixeira de Freitas, estamos com promoções imperdíveis. Toda linha 125, 150 cilindradas com entrada zero e emplacamento total grátis. Venha você também para a Moto Mais Yamaha. É isso mesmo, toda linha 125 e 150 cilindradas com emplacamento total grátis e entrada zero. E ainda, aqui o cliente tem oficina especializada. O cliente Yamaha, ele pode ficar despreocupado na sua motocicleta aqui. Temos revisões de qualidade, temos também conhecimento na área mecânica e trabalhamos com multimarcas. Serviço de qualidade e garantia para aqueles. A Moto Mais Yamaha oferece várias opções para você adquirir a sua máquina. Aqui na Yamaha nós temos várias facilidades para você sair com sua moto nova. Temos facilidade em financiamento e também com sócios. Venha suas na visita. Aproveite as promoções e inicia 2020 de moto nova. Moto Mais Yamaha, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3760 Centro Teixeira de Freitas. Tchau. Tchau.